Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Empire of Sin aqui no canal do Waka Mas que um prazer ter vocês comigo, galera, agradeço demais quem tá acompanhando a série até aqui E hoje eu estou gravando esse episódio ao vivo na plataforma roxa Se você não me segue na plataforma roxa, o link tá na descrição, tá bom? Estou em live aqui com a galera, muito obrigado pra todo mundo que tá participando aqui da live E vamos lá, vamos continuar nossa campanha Eu tava dando uma olhada aqui nas coisas que nós temos que fazer E eu acho que eu vou meio que continuar seguindo e cumprindo as missões enquanto eu ganho mais dinheiro E consigo conquistar mais lugares, tá vendo, galera? Tem vários balcões grandes aqui na Little Italy que eu ainda não conquistei Então eu bem que vou juntar grana pra fazer isso E vou deixar as gangues aqui continuarem se matando Pra mim tá tranquilo, quanto mais eles enfraquecerem uns aos outros, melhor, tá bom? Uma das coisas que eu quero comentar, tá? Eu não sei se eu comentei isso já durante a campanha Você perde o jogo quando o seu personagem morre ou se alguém tomar seu safe house Em contrapartida, o inimigo, se você derrubar o inimigo, se você matar o inimigo Ou se você tomar a safe house dele, no geral você também ganha, tá? Então tem isso Contudo, vocês vão notar no decorrer da jogatina Que eu pelo menos não vi, até onde eu joguei, nenhum gangster inimigo Nenhum gangster dos principais que é líder de quadrilha, dos gangsters Eles saem da safe house Então no geral você tem que invadir a safe house E invadir a safe house é uma coisa insanamente difícil, tá? Insanamente difícil Seja bem-vindo pra Ferreira, obrigado por estar assistindo a live aqui, tá? Então vamos lá, eu quero viajar pra cá Eu quero vir cuidar disso aqui Então pra fazer isso eu vou viajar até aqui Let's go Viajei até aqui, tranquilo Deixa eu dar um zoom out aqui E agora eu quero vir conversar com o meu amigo aqui Tá? Vou vir conversar com o meu amigo aqui Beleza Então vamos despausar, vamos deixar as coisas acontecerem E eu vou seguir fazendo nossas missões aqui Hugo Miller completou a pesquisa dele Isso é maravilhoso Então agora eu tenho bulk walk Que basicamente ele ganha mais 10% quando ele tá em cover, tá? Então isso é bem insano Bullet shield é meio me Bull rush é bem interessante, tá? É bem interessante O problema é que eu não pretendo usar Apesar dele ser meu cara de linha de frente mesmo Eu não pretendia usar você como um cara que dá dano de perto, tá? Não pretendia fazer isso com você Mas talvez seja uma boa Contra-ataque Ok, isso aqui é interessante O que acontece, galera? Quando alguém vem bater com ele em melee Ele revida esse ataque Então isso aqui é bem interessante Eu vou aproveitar aqui e fazer o seguinte Eu vou equipar uma arma nele Eu lembro que eu tinha um hammerzinho aqui, ó Vou equipar essa arma aqui De curta distância nele, tá? Assim ele vai poder dar mais dano Pra quem aparecer pra ele Ó os caras andando na rua Provavelmente indo Fazer alguma zoina aqui Quem é você? Você é uma policial? Perfeito Vamos chegar aqui no Frank E aí, Frank? Como você está fazendo, bro? Qual é a boa? E aí, Frank? Pera, o que? Você quer invadir isso aqui? É isso? Isso aqui pode ser bem errado Vamos ver Oh, Deus! Isso aqui vai dar bem errado A gente está invadindo a mansão do cara O... O... Espera, não, não, não É sério isso? Não, pô, está zoando Eu acabei de falar Que o negócio é difícil pra um caramba Tá? Acabei de falar isso E estamos nós aqui Invadindo a mansão do cara Yes! Exatamente como eu planejei E o pior é que eu nem peguei A habilidade ainda De cura Do... Interestim Very interesting Tá O Alcapone aqui Ele já está em maus lençóis Já está em maus lençóis Cadê ele? O Alfonso está aqui E todos os meus caras Estão aqui dentro Isso não vai dar bom Não tem como isso dar bom Tá, mas pelo menos O Frank está me ajudando aqui Deixa eu ver isso aqui, galera Tem esse cara Esse cara Esse cara Depois tem mais alguém Depois tem os guardas do outro Que eu não estou vendo Tá bom Tá bom Tá bom Acho que dá Acho que dá Acho que dá Acho que na verdade Está mais fácil do que Eu imaginava Beleza Alca Vem pra cá, cara Consegui trazer você pra cá Sem... Sem correr Consigo, né? Na verdade, não Na verdade, não Vou jogar isso aqui Taticamente Vem pra cá Acho que até aqui Você consegue vir Sem estar correndo Tranquilo Perfeito E agora Eu vou ativar A chuva de bala Nessa direção Beleza Beleza, beleza, beleza Ok Vem de quem agora? Vem do Frank E aí E aí E aí Frank Vem pra cá Cara Vem pra cá E tenta atirar naquele cara Ali em cima Será que eu vou conseguir fazer isso? Aparentemente não Liga o Overwatch aí Oh, o cara O cara passou Na sua frente Você não atirou, pô Tá zoando? O Alcapone tomou um tiro Sacanagem Opa, dá pra parar de zoeira aí, pô Na Marie, não Todo mundo tá batendo no Alcapone Obviamente Beleza Ah Sua vez Eu não acho que vai dar pra atirar em mais de um aqui Sem pegar A Maria também Tá Eu não acho Não acho que vai ser possível Então Simplesmente Vamos dar um tiro nesses caras Se eu atirar nesse cara Eu elimino ele Então 100% de chance Eu vou eliminar Beleza Eliminado Tranquilo Hora da Maria O problema da Maria É que ela precisa de distância Pra ela conseguir acertar bem Tá Então vamos Andar aqui pra trás Tranquilo E vamos tentar acertar O cara Que ela consegue matar Beleza Destruído com sucesso Vez do meu amigo ali Regans Coates Não, tudo bem Ufa, galera Eu pensei que a gente tava invadindo aqui Pra derrubar o O personagem principal Agora vez do meu amigo Alca E aí, Alca 39% de chance Esse cara tá morto Cara, essas armas são insanas Vélez Derrubamos E aí, Frank Fiz o que você pediu E aí Cadê meu dinheiro Ahn 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 Que? Eu peguei uma nota ali? O que que é isso? Vamos entregar a nota pra ele Não posso Pronunciar isso Ok Ahn Ele deve ter escrevido isso Em alguma outra linguagem Experto Ele vai entrar em contato Em breve Cara Eu não sei até que ponto Eu posso confiar nesse cara Mas o importante É que eu ganhei mais 5 mil Aqui e é isso Entendeu? Esse é o importante Vamos pausar aqui E vamos tentar comprar um rack Gigantesco agora Um grandão Eu não sei se nós vamos conseguir Mas eu vou ter Bom, eu poderia comprar esse aqui do lado também Tá disponível É uma pequena disponível Eu acho que é melhor ir lá Comprar aquela, galera Fazer uma grana ali O que que é esse cara aqui? Budbrew Agora a gente vai lá Ahn Eu quero comprar menorzinho Cadê ela? Tá aqui Beleza Vamos vir pra cá E vamos comprar esse lugar Esse game é um simulador do famoso Vitor Coleone É tipo isso Na verdade o Vitor Coleone Ele é Ele é baseado no Al Capone E esse é um jogo De simulador do Al Capone Logo É um simulador do Vitor Coleone Justo Deixa eu pausar aqui Vamos comprar esse lugar aqui, galera Vamos tentar vender mais bebida aqui Beleza? Vamos abrir mais um Speakeasy Isso aqui vai ser Galera Me dá um nome aí Me dá um nome pra Pra essa Pra esse bar aqui Contem pra mim Vamos lá, galera Eu vou colocar aqui Pizzaria Alca Bibis Em tudo eu tô misturando O nome do Al Capone, tá? Mas a dica foi boa Opa Ferreira Tá aí Deveria ser esferraria, né? Esferraria Esferraria Alca Bibis Pronto, é isso Vamos pra um negócio Temos os nossos 10 lugares Sou um cara de 100 de notoriedade É nóis Ganhei mais 500 por ter completado essa missão Perfeito Agora qual o problema? A minha produção de bebida Ela não tá forte o suficiente Então deixa eu abrir aqui, galera Minhas indústrias Aqui eu estou vendendo o correto Beleza Deixa eu abrir aqui Na Safe House Acho que vale a pena Aumentar a produção aqui Por mais que ela seja um pouco mais cara Mas eu realmente acho que vale a pena, tá? Eu vou fazer esse rush aqui também Caro Eu sei Eu sei que é bem caro Mas, enfim Iris o ariris Nós estamos fazendo 1.100 Sério isso? Uau 1.100? Holy cow Muita grana, galera Muita grana E agora, galera O que eu posso fazer? Eu posso também Promover Alguns gangsters Então nós vamos fazer isso Vamos promover aqui o Hulk Pra Advisor Vai aumentar Isso é baseado na persuasão dele Vamos dar uma olhada Qual que é a sua persuasão? 33 A persuasão baixa 30 e 33 Não, a persuasão de vocês é bem baixa Não rola, não Deixa eu ver se tem alguém Que tem uma persuasão maior aqui Por exemplo, esse cara 30 também Tudo mé, né? Tudo mé dessa mulher aqui 11 Meu Deus do céu A sua persuasão é horrível Desse cara 36 Não ajuda muito, né? Não tá ajudando muito os caras Esse cara aqui 36 Você não gosta Não, você não teria problema nenhum Esse cara aqui é bom Esse cara aqui é bom pra se contratar Eu não vou contratar ainda, não 40 de persuasão Talvez esse cara aqui Seja um cara interessante Por que esse cara é bom pra contratar, galera? Porque ele é Ele é amigo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ele é amigo do Hulk Tá vendo? Ele é amigo ali E ele não teria problema com nenhum outro Que eu poderia eventualmente contratar Então Simplesmente vale a pena O problema é que pra contratar ele É 10 mil A gente não tem 10 mil agora Básicamente Para Eu posso promover ele, né? Depois eu posso tirar a promoção Simples assim também Simples assim Ele tem 33 de coisas Tá bom Vamos transformar ele em advisor E é isso Tipo, não tem por que não fazer, certo? Não tem por que não fazer Deixa eu colocar a arminha melhor aqui pra você Cadê a handgun? Isso aqui é comum Comum Tem uma arminha melhor aqui não? Essa é rara Beleza Pega 100 Tranquilo Vamos trocar uma arminha aqui melhor Você consegue colocar uma shotgun nessa mão? É sério isso? Meu Deus Ela pode andar com escopeta Ou com Uau Que mulher insana Deixa eu vir nela aqui Ok Você Vamos trocar sua arminha aqui também Vamos ver se tem alguma Que seja menos ruim Que a que você tá usando Cara, tem um 38 aqui, né? Da hora 20 a 23 de danos Que dá 10 a 16 Eu prefiro essa de 20 a 23 Eu acho Beleza Fechou É isso aí Let's go, galera Vamos continuar aqui, né? Vamos continuar aqui Galera Acabei de ter uma dica Insana aqui Do pessoal no chat Eu não tinha reparado Mas olha só Clicando aqui no personagem Dá pra renomear ele Tá? Esse aqui não vai ser o Hulk Miller Ele vai ser o senhor Santos 17 Porque Ele pediu pra ser Então é isso Se é meu gangster Se você morrer A culpa não é minha, tá? É coisa do trabalho Enfim Ok, galera Vamos ver essa missão aqui O que que tá rolando, tá? Vamos viajar pra cá Não sei por que que eu não consigo viajar pra cá Eu quero Viajar pra cá Thank you Vamos despausar aqui Despausar Vamos entrar aqui dentro Missão completa Não sei qual que foi Mas é isso Vamos entrar aqui O que que tá rolando lá dentro Vamos conversar com o cara Possivelmente que tá lá dentro Pra gente discutir Se ele uns merece ser um gangster Não é verdade Vai ter que ser Porque foi ele que me deu a dica Vamos lá, galera Vamos conversar com o Al aqui O Al, o que que tá rolando aí, meu querido? Aham Estou feliz que você esteja aqui Simplesmente em tempo Um dos nossos quatro guardas está morto Ah... O que? O Rapid Incloth? Ele foi todo cortado em... 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 Não entendi Mas enfim Ah... Isso nem é o pior Então o que que é o pior? Eu não sou médico Mas esse cara não parece ter Nenhum tipo de... Nenhum sangue no seu corpo Então drenaram o sangue dele De alguma forma Ah... E o sangue não... Que ele tinha Bom Eu acho que tá na cerveja Nos... Sério? Tá nos barris de cerveja agora? Que insano, cara Quem poderia ter feito Algo desse tipo Ah... Tá Eu não posso deixar essa cerveja sair Porque senão ela vai chamar a atenção De alguma forma, né? Beleza Ah... Joga a cerveja fora, vai Tomara que não seja muita coisa Uau! Foi muita coisa Foi muita coisa Não, aí ficou ruim Quero escolher outro talento Pro Alcapone sim Finalmente ele tem O Heal Né? Ah... Rapid Reload É bem insano Codeficient Isso aqui dá 100% de chance De um tiro Da Overwatch Também fazer trigger De um tiro Adicional Isso aqui faz trigger De qualquer ação Que o cara fizer E Rapid Reload Que simplesmente Fazer Reload Não consome Action Point Ah... Eu não acho que isso aqui Seja um problema Pro tipo de arma Que eu tô usando pra ele Contudo Essas duas coisas Que são insanas Essas duas coisas Que são muito insanas Eu não sei Qual que eu quero mais Isso é Overwatch Fazer trigger Com qualquer ação Do inimigo Por exemplo Fazer Reload Ou qualquer coisa desse tipo Ah... Ou Codeficient Acho que Codeficient É um pouco melhor Acho que Codeficient É um pouco melhor O que ele pega no final Time Bomb O Time Bomb É meio meh Uau Quando você mata um cara Você ganha um de Action Point Aquilo ali é insano Isso aqui é insano Isso aqui é muito forte Crendo Tá bom Joguei fora E agora eu tenho que ganhar dinheiro Pra... Eu tenho que aumentar A quantidade de bebida Que eu tô produzindo De alguma forma A Maria também subiu Vamos ver o que ela tem De talento agora Posso fazer Um Move Action E ainda fazer outra Action Então... Legal, legal Bem forte isso aqui Run... Run and Gun Isso aqui é o que? Da Bleach E efeito de Slow No Target Mas eu tenho que atirar De... De... Bem próximo, né? Eu prefiro isso aqui Run and Gun Até porque ela tem problemas De movimentação No geral Tá? A Maria sempre Ela se movimenta pouco Então eu prefiro Aquilo ali Perfeito Ok Ah, o que que rolou? Vou dar uma olhada Quando eu puder O que aconteceu, galera? Eu fiquei sem bebida Aqui, tá vendo? Quando você fica sem bebida Você não consegue abastecer Todos os seus bares Quando você não consegue Abastecer todos os seus bares Seus clientes ficam chateados Quando eles ficam chateados A coisa não é boa Então o que que eu vou tentar Fazer aqui? Eu vou tentar comprar A bebida de alguém Tá? Então vamos na diplomacia Eu não me lembro exatamente Quem gosta E quem não gosta de mim Ah, com certeza a polícia Não gosta, né? Islay Cats São neutros em relação a mim Você gosta do Islay Cats Mas ele é neutro em relação a mim Cara, não tem Todo mundo é neutro em relação a mim No geral Ah, eu vou tentar ser amigo Do Ripsing, eu acho No início Deixa eu tentar comprar Alguma coisa com ele Deixa eu comercializar Alguma coisa com ele Ô Ripsing você, eu gostaria de comprar um pouquinho de bebida, tá? What? Isso aqui tá errado. O que que eu tô vendendo pra falar a verdade? Deixa eu ver. Eu já não lembro. Estou vendendo, o que é isso? Hack, perfeito. Vamos vir aqui, vamos no trade. Eu quero comprar um pouquinho de hack de você. Ah, você não faz. Legal. Legal. Tá bom, você não tem hack. Não, você. Ripsync. É, ele não tem mesmo. Oh, crap. Então vamos lá de novo. Vamos pra outro. Vamos tentar comprar de outro. Vou comprar desse cara aqui. Deixa eu ver isso. O que que você tem? Você tem hack? Não. Cara, ninguém faz. É sério isso? Tá zoando. Dá pra eu ver aqui, né? Melhor. Você tem hacks? Dá pra ver só que você tem 200 bebidas, mas não exatamente o que. E você bem que gosta de mim, né? Interessante, interessante, interessante. Business arrangement, o que que você vai me dar? Ok. Entrou num business agreement ali. E vamos fazer comércio agora. Você tem hacks aí? Não. Cara, ninguém tem? É sério isso? Tá zoando, né? Tá zoando. Você. Cara, ninguém tem. Ninguém tem. Tá bom. Tá bom. Ninguém tem. Então o que que eu vou fazer, galera? Deixa isso aqui pra lá. Vamos tentar aumentar mais ainda a produção das nossas bebidas aqui, tá? Então esse lugar aqui a produção já tá aumentada bem. Eu vou tentar aumentar dessa região aqui agora. Desse lugar. Bulls e Pong. Vou aumentar um pouquinho a produção aqui. Beleza. Vamos fazer rush. Tranquilo. Acabei com a minha grana, mas iris ou iris. E... Tá bom. Tá bom. Tá um por um. Tô fazendo o que tem que fazer. Beleza. Talvez eu precise aumentar... Comprar mais lugares pra aumentar a produção das minhas bebidas também. Sinceramente, não sei. Galera, eu vou... O que você tá falando? Ah, você tá falando alguma coisa, hein? Tinha um tutorial ali, eu não tinha visto. Galera, o que que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio nós vamos cumprir essa missão aqui. E eu também vou dar uma olhada entre esse episódio e o próximo. Se tem mais alguma missão pra aprender. Tudo bem. pra gente fazer. Meu nome é Waka, mas que é um prazer ter vocês comigo. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.